Trabalhadores da construção civil de Cubatão denunciam que empresas da cidade vêm contratando mão de obra fora do município. Eles pedem a valorização dos operários locais. Com a carteira de trabalho em mãos, eles se reuniram em frente à prefeitura para pedir oportunidade de trabalho. A categoria afirma que as vagas estão sendo repassadas para trabalhadores de fora da Baixada Santista. Como o pessoal de Cubatão vai pagar o teu IPT1, vai pagar a tua conta de luz, o teu gás, que não tem serviço para dar um serviço para o pessoal de fora? Não existe isso. Tem que dar serviço para o pessoal daqui do município. Pessoal de fora da Bahia, Recife, Pernambuco, que vem de lá para cá, entendeu? Aí fica aqui um tempo na cidade, chega aqui, pega uma casa, um alojamento só, uma casa com quatro cômodos, coloca 40 caras ali naquela casa, eles aceitam isso, entendeu? O ticket de 10 reais de alimentação, eles aceitam, nós não aceitamos isso, entendeu? Nós queremos o quê? Queremos melhorias para a gente. Para o sindicato, a falta de organização dentro do posto de atendimento ao trabalhador prejudica e muito os trabalhadores da região. Pelo que as pessoas falam, os trabalhadores falam conosco, a impressão que dá é que não há organização dentro do pátio. Eu vou te dar um exemplo. Se eu mandar para uma empresa 10 trabalhadores, obviamente que eu tenho, no mínimo, de 15 dias, ligar para a empresa para saber os 10 que eu te encaminhei, eles estão fechados? Não existe essa resposta. Então ele deixa lá numerado que mandou os 10, os 10 já estão empregados. E na prática, os 10 não estão empregados. De repente, empregou 5 e 5 não conseguiu passar no teste ou coisa parecida. Segundo a prefeitura, uma reunião está sendo organizada entre a administração, sindicato, ministérios do trabalho e previdência e representantes do polo industrial. A expectativa é que até abril o problema seja pelo menos amenizado. O grande problema não é o trabalhador que passa pelo pátio. O grande problema são as indústrias que vão buscar os trabalhadores fora do sistema do posto de atendimento ao trabalhador. A gerenciadora de mão de obra, que a gente já vem denunciando. Então, a grande tarefa nossa é obrigar todas as indústrias para que elas contratem através do PAT. Dentro do PAT você pode ter um ou outro problema, mas o grande número de trabalhadores que são por ali destinados são de moradores da cidade.